Com letras douradas num papel bonito, chorei de emoção quando acabei de ler. Num cantinho rabiscado no verso, ela disse meu amor eu confesso. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Olá pessoal, eu sou Maurício Bailoni e esse é o meu canal Aprenda Segunda Voz. Hoje eu vou mostrar para vocês três músicas do Jean e Giovanni. Teve uma pessoa que pediu uma, outra pediu outra. Eu falei vamos aproveitar o vídeo e escolhi três músicas deles que só tem segunda voz no refrão. Então não vai ficar muito comprido o vídeo. E a gente vai começar com convite de casamento, depois nem dormindo consigo te esquecer, as duas estão em dó. E depois caçador de corações que está em ré. Aí estou só uma modulada e já entro no refrão. Então vocês vão ver aí que já canta um refrão, emenda no segundo, emenda no terceiro. É um aprendizado, lógico que vocês que for depois cantar a música, canta a música inteira. Eu sempre falo isso aqui, poporrer é muito chato. Sempre que vocês forem cantar a música ao vivo, canta a música inteira, pelo menos uma vez inteira. Tá bom? Então tá, vou mostrar a segunda voz, depois a Vanessa me ajuda aqui e a gente mostra o resultado. Tá? Quem gostou, aí se inscreva no canal, dá uma curtida. E a gente tem a banda Elis e Elas também, tem o link aí, dá uma curtida na página lá. Tá bom? Vamos lá então. Segunda voz, Jean Giovanni. O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabem de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Mas foi tão lindo Foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer Cadê você? Onde foi que se escondeu Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de coração Prontinho, tô aqui com a Vanessa Mais uma vez Obrigado, Vanessa Mais uma vez Já perdemos as contas, né, Vanessa? E vamos que vamos Então tá, vamos cantar a música inteira agora Pessoal, a gente tá com muitos pedidos mesmo, tá? À medida do possível a gente vai atendendo aí, tá bom? Cantando? Vamos lá O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transação, um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer Cadê você? Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações Gostou, Vanessa? Ai, ficou bom demais, né? Também? Quantas vezes nós repetiu pra acertar? Uns trocentas vezes Não, mas essa a gente não repetiu muito não, né? É, o pessoal às vezes acha Nossa, eles cantam É, mas às vezes nós erram um punhado E refaz, e refaz, até ficar bonito, né? Tem os make-off aí É, de uma hora a gente mostra as bobagens Tá bom, gente Obrigado, até o próximo Valeu, Vanessa Tchau, tchau, pessoal Tchau